Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e um de chora passou Chegou, chegou, chegou a prosperidade o deserto acabou Chegou, chegou, chegou Deus entrou com providência a vitória Chegou, a vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida a vitória Glória a Deus, a você meu amigo ouvinte que ouve a palavra de Deus A vitória chegou, creia nessa palavra em nome de Jesus A você meu amigo aqui do bairro, aleluia que a paz do Senhor alcance a tua vida A tua família, no nome de Jesus Cristo Nós temos uma palavra da parte de Deus para compartilhar com você nessa tarde A palavra do Senhor Jesus que está escrita no primeiro Evangelho do Novo Testamento Evangelho de São Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 25 Jesus Cristo disse, não andeis ansiosos quanto a vossa vida Pelo que há vez de comer, de beber, de vestir Mas olhem para as aves do céu Que não plantam, não colhem, não a juntam E contudo eu a sustento Ele disse, porventura não valeis vós Muito mais do que as aves do céu Ele também disse, olha para os lírios do campo Que não trabalham, não fiam E contudo eu vos digo Que nem Salomão, com toda a sua formosura Se vestiu como esses lírios Que hoje existe E amanhã lançado ao fogo O Senhor Jesus, ele disse no verso 33 Antes de tantas preocupações Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas É chegado o reino de Deus Você que ouve o Evangelho nessa tarde Evangelho da salvação Aleluia, o Senhor Jesus Cristo está voltando E é tempo de nós estarmos preparados Aleluia, porque a pergunta que eu faço a você Meu amigo ouvinte Aleluia, simpatizante da fé cristã Aonde você deseja passar a eternidade Nós estamos vivendo os últimos dias Da igreja do Senhor aqui na terra A palavra de Deus Ela está se cumprindo a cada instante E só nos resta um sinal Para Jesus voltar É o soar da trombeta Porque a trombeta de Deus vai tocar Aleluia E nós seremos arrebatados Desta terra Para morar com Jesus nos ares Jesus está voltando Meu amigo ouvinte Da palavra de Deus Mas quando nós voltamos ao texto de Mateus Capítulo 6 Versículo 25 Nós podemos aprender Que Jesus está falando Que nós temos valor para Ele Se Ele cuida de pássaros Se Ele cuida das aves do céu Ele está cuidando de nós Quantos creem que Deus está cuidando de você? Diga, eu creio, Jesus Quantos creem que Deus está cuidando de você? Diga, graças a Deus por esta palavra Jesus me trouxe aqui no bairro Portelinha Para falar para você, meu amigo ouvinte Meu amigo simpatizante da fé Aleluia Que você vale muito mais do que um trinca-ferro Você vale muito mais do que um cardeal Você vale muito mais do que um pardal Se Deus cuida das aves do céu Deus está cuidando de você Receba essa palavra nessa tarde em nome de Jesus Aleluia Você tem o valor para Deus O Rabanaga subcandarábia Foi por você que Ele morreu naquela cruz Foi por você que Ele entregou Aleluia O seu próprio filho Para morrer por nós A Bíblia diz em João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Meu amigo do bairro Portelinha Meu amigo, minha amiga Que está ao alcance da palavra de Deus Você é um bem-aventurado nessa tarde Aleluia Você, aleluia É o projeto mais perfeito da criação de Deus Oh, glórias a Jesus Jesus morreu na cruz por você nessa tarde E essa tarde Ele me trouxe aqui Para trazer a mensagem de salvação para a tua vida Ele me trouxe aqui nesta tarde Também para falar para ti Meu amigo ouvinte Que você tem um valor especial para Deus Você vale muito mais do que as aves do céu Você vale muito mais do que os lírios do campo Que não trabalham Que não trabalham, não fiam Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus está cuidando dos lírios do campo Aleluia Esta tarde receba essa palavra da parte de Deus Ele está cuidando de você Ele está olhando para você agora Agora meu irmão, minha irmã Creia no poder desta palavra Receba esta palavra e armazene no seu coração Guarde dentro do seu coração esta santa e preciosa palavra Porque a palavra de salvação é palavra de vida eterna Jesus Cristo, aleluia Morreu na cruz do Calvário Para nos dar direito à salvação Aleluia E a Bíblia Sagrada nos diz Que antes de qualquer preocupação Sobre essa vida Que comer, que beber, que vestir Ele disse Aleluia Buscai, pois Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Aleluia Jesus está dando um ponto de partida Quem sabe você que está me ouvindo Está, aleluia, dizendo Pastor, meu coração está muito angustiado O dia de hoje não foi muito bom Só Deus sabe como eu estou aqui Mas Deus está te vendo aí agora Deus está te visitando aí agora Meu irmão, minha irmã E Ele está dizendo Busca o reino O que é buscar o reino É chamar por Deus O que é buscar o reino É orar ao Senhor O que é buscar o reino É confiar no poder desse Deus Que criou os céus E também a terra Buscai, pois Em primeiro lugar O reino de Deus Buscai agora também A sua justiça Porque uma coisa Cumprimenta a outra Não podemos buscar só o reino E esquecer da justiça Não podemos buscar só a justiça E esquecermos do reino Temos que buscar as duas coisas Se Ele está dizendo Buscai o reino É porque o reino não está aqui Você lembra da oração do Pai Nosso Mateus capítulo 6 E verso 9 Ele disse Quando orares Orares assim Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Aleluia Esta mensagem Aleluia Vamos buscar o reino de Deus Vamos priorizar o reino de Deus Venha a nós o teu reino Para que seja feita a tua vontade Para que se estabeleça a tua vontade Então chame querido o reino de Deus Busque o reino dos céus Esta noite Final de tarde Porque Deus tem esta palavra Para o teu coração Mas busque também a justiça Busque fazer a coisa certa Busque fazer aquilo que agrada a Deus E assim nós estaremos Aleluia Andando dentro do reino E andando em justiça Andando em justiça E andando também no reino E que a paz do Senhor alcance A tua vida A tua família Meu amigo Minha amiga ouvinte Simpatizante do Evangelho Que o Senhor Jesus Cristo Possa estar te abençoando De uma forma toda especial Aleluia E lembre-se Em tempos de pandemia O segredo É confiar Em Deus Feliz é mundo novo Cujo Deus é o Senhor Feliz é o Brasil Cujo Deus é o Senhor Feliz é a nação Porque Ele é o Senhor desta nação Que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a sua família E oremos ao Senhor nesta noite Final de tarde Você que recebe a sua oração Coloca uma das suas mãos na cabeça Em nome de Jesus Vamos orar Vamos clamar Vamos buscar ao Senhor Jesus Cristo Como disse Isaías Buscai o Senhor Enquanto se pode achar Invocai enquanto está perto Soberano Deus e Eterno Pai Nós te glorificamos Por esse final de tarde Colocamos diante do Senhor Meu Deus a vida De cada morador Meu Deus do bairro Portelinha Porque sabemos Que cada um é especial para Ti Meu Deus a Tua palavra Diz ó Pai Que nós valemos muito mais Do que as aves do céu Eu como ministro do Evangelho Pregador da Tua palavra Meu Deus te peço nesta tarde Abençoa meu Deus a cada criança Deste bairro A cada senhor A cada senhora Cada pai de família Cada mãe de família Que a Tua bênção Ó Deus esteja sobre cada um Pai Que crê no poder do Evangelho Meu Deus amado Cada um daqueles Ó Pai que recebe Esta oração Que recebe esta palavra Que o Senhor esteja abençoando De uma forma toda especial Nós como ministros do Evangelho Pregadores da Tua palavra Anunciadores das boas novas Te pedimos Espírito Santo Abençoa a cada família Dá uma noite de paz Dá uma noite de tranquilidade Repreende toda insônia Todo pesadelo Repreende todo espírito do suicídio Todo espírito do medo Do pânico Joga por terra meu Pai Repreende todo espírito de mortandade E abençoa meu Deus Este bairro Pelo poder que é no Teu nome Nós oremos ó Pai E Te agradecemos por esta tarde Te agradecemos por até aqui O Senhor ter nos ajudado Continua meu Deus abençoando A cada família A cada pessoa É o que nós Te pedimos Nesta tarde É o que nós ó Deus querido Clamamos a Ti Deus Criando no poder da oração Porque a Tua palavra nos diz ó Deus E está escrito em Mateus 21, 22 Que tudo quanto pedirmos em oração Criando o Senhor fará Assim meu Deus amado nós cremos Assim meu Deus nós confiamos Assim meu Deus nós acreditamos ó Pai Na Tua palavra Abençoa cada vida No nome de Jesus Que Deus abençoe a sua vida Sua família E lembre-se Em tempos de pandemia O segredo é Abo-se